E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, dessa vez trazendo mais um videozão aqui pro canal Dessa vez tá trazendo um unboxing aí pra vocês Desse produtinho que eu comprei aqui Produtinho aí, uma câmera filmadora aí, beleza? É da marca Tomate, certo? A câmera HD, Full HD Bem bonito ali, aqui ó, câmera e filmadora Certo? Aqui temos todas as especificações dela Bem bacana Certo? Tá fazendo unboxing aí pra vocês Olha só, é capa-prova de água aí Video 720 pixels, 30 FPS, bateria Tem todas as especificações aí, certo? Caixa bem bonitinha, curtir Beleza? Olha só Como tá abrindo a caixa aqui então Eu já tirei ela dentro de uma caixa aí também Dentro de outra caixa, né? Agora tá abrindo só isso aqui Olha só a câmerazinho que bonita ali Ela vem dentro da capa protetora, né? Pra colocar dentro da água e tal Beleza? Não tá tirando aqui Olha só vem um plasticão aqui O que que é isso? É uma caixinha de plástico, né? Olha quantos acessórios é Quantos acessórios, certo? Vamos tá fechando a caixinha aqui Vamos tá? Olha só hein Vários acessórios aí mesmo Temos aqui o QR Code da Tomate aí Temos aqui a camerazinha ali em cima Bacana Certo? Vamos tá tirando aqui A nossa câmera, né? Olha só que bacana Bem bacana mesmo Olha só que show, hein? Bem bacana Bem bacana ali Vamos tá tirando aqui Dentro da Dessa capa protetora aí Pra Pra água, né? Olha só Que legal, hein? Bacana A câmera bem pequena aí mesmo Certo? Olha que bacana, hein? Aqui temos o botãozinho aí Botãozinho de ligar aqui também Cartão de memória Entrada ali pra carregador Botão de ok Certo? Tá vendo os acessórios dela? Aqui temos o carregador aí A fonte, né? Pra ir na tomada Temos aqui também O cabo aí de alimentação Que vai da fonte aí Até a câmera Ou pra você tá passando Esses arquivos aí Pro computador, né? Certo? Aqui temos um outro acessório Que bacana mesmo Esse acessório aqui Pra você tá colocando A câmera aí Você consegue tá colocando Entre pé nela Certo? Aqui temos aqui Um acessório aí Pra você tá colocando aí No guidão da bicicleta Por exemplo, né? Que é aí uma opção Que eles dão Coloca aí no guidão da bicicleta Fica bem bacana aí Aqui temos um pininho aí Esse pininho aqui Serve pra você tá apertando aí A câmera Certo? Você tá colocando tudo Você vai usar esse pininho Pra qualquer acessório Pra qualquer acessório que você vai colocar aí na câmera Você vai usar esse pininho Aqui temos os adesivos Esse adesivo aí pra você aprender No painel do carro No vidro do carro aí Pra você fazer Vidro de carro Até no capacete aí Você vai fazer motovlog Aqui temos outro pininho Que também serve aí Pra você tá colocando naquele Encaixe lá Que eu mostrei agora Há pouco Bacana Aqui temos um manual De instruções Ninguém precisa dele Bom Aqui tá a câmera Olha que bacana Eu não tô ligando ela aqui Bem bacana aí mesmo A tomate É a marca da câmera Bem bacana Olha só Tô achando ela bem bacana Uma câmera bem pequena aí Tô curtindo por enquanto Beleza Olha só Esses foram os acessórios aí Que veio com a câmera Certo Esses acessórios aí Então vou tá testando os acessórios aí Vou tá testando também Comprei aí um suporte Pra colocar no peito E colocar na cabeça Tá bom E eu vou tá gravando alguns vídeos Tirando algumas fotos E mostrando aqui pra vocês Daqui a pouquinho Beleza Bom Aqui Um videozão aí Que eu fiz andando de bicicleta Certo Fácil escutar o áudio aí Como ficou Bem bacana Certo Eu coloquei o suporte aí De peito Não pegou um ângulo tão bacana aí Porque eu tô aprendendo ainda Não acabei conferindo a imagem Mas olha só que bacana A imagem aí Tira suas conclusões aí Da própria imagem Eu curti a câmera Achei bem bacana O áudio dela também grava bem bonito aí Lembrando aí Que estamos em época aí De pandemia Então eu saí Quando eu saí Eu saí usando máscara Certo Agora a gente não tá mais Em isolamento social Se temos aí Saí aí Eu e mais um ciclista Ou seja Não estávamos em aglomeração Usando máscara Com certeza Estávamos aí no dia frio Certo E aí fica um videozinho Vou deixar um videozinho ali Logo aí Vou colocar também Umas fotos aí pra vocês Ver como fica aí Esse passeio aí Eu fiz um domingo de manhã Domingo aí Que estava chuvoso Fiz aí um percurso aí De uns 23 km Certo Aí Estava bem frio também Beleza Para você que está curtindo Esse tipo de video Esse tipo de unboxing Aqui pro canal Esse tipo de video aí Que eu quase nunca trouxe Beleza Vai deixando o likezão aí Se inscrevendo aí Que eu vou trazer mais Um unboxing pra vocês Compartilhe esse videozão aí E olha Até agora aí Ativa as notificações Também Beleza E Comenta aí O que você achou O que você acha da câmera Certo Olha só Eu mandei um pouco Da paisagem Beleza Bem bacana mesmo Certo Minha opinião aí Da câmera É o seguinte Eu curti bastante Essa câmera Pra caramba Aí Achei ela muito útil Certo O vídeo fica bem bacana Olha as fotos aí Também como que ficam Bacanas Olha só Mais uma aí Outra foto aí também Eu acabei curtindo mais um vídeo dela A filmagem dela Do que as fotos As fotos eu não achei tão legal Que não fica tão legal Mas o vídeo aí eu curti Curti pra caramba A gravação do vídeo dela Certo? Ela encaixa no suporte De GoPro e tal Que eu comprei aí Então eu acho que é uma câmera bem útil Pra você estar usando ela aí Pra você estar usando ela aí No... Como filmagem Agora como foto Eu já não gostei tanto Mas é bem bacana Ela é pequena Bem portátil aí Vem com vários acessórios Pra você estar Utilizando aí Então Minha opinião Eu curti pra caramba Bem legal mesmo Certo? Eu recomendo vocês comprar E o preço Que eu paguei nela aí Foi 139 Comprei no MercadoLive Olha só também Tem uma imagem Embaixo taco aí Que também que eu fiz pra vocês Ela tá testando aí Aqueles suportesão Beleza? Ficou bem bacana Não é mesmo? É só Show de bola Beleza? Então pra você curtir o vídeo Não dê seu like Valeu Até mais E fui!